Aê Truta, tá no ar mais um Jornal dos Manos, certo? Edição 10, Especial Internacional Nós estamos em Berlim, João, segura essa pedrada, Truta! Aê Joe, cientistas alemães descobriram que tomar um copo de cerveja por dia melhora a visão! Se liga aí como melhora a visão dos Manos, se liga aí, Truta! Veja como eram e como foram ficar, no final do primeiro copo já foi possível notar a diferença, e a pesquisa é um sucesso! Melhorou mesmo, né mano? Aê Joe, depois do escândalo do Mensalão, vários políticos vieram morar aqui na Alemanha, certo? O Jornal dos Manos foi atrás deles pra mostrar pra vocês, só não conseguiu chegar perto por causa do cheiro, né Truta? Sua merda te espera de braços abertos! Berlim é uma cidade maravilhosa, cheio de gente exótica, certo mano? Então se liga aí pra você ver o que a gente encontrou por aí! O risonho, a franjinha, o franja, a fantasiada, o elástico, a bonita, o lindão, a risonha, o mergulhador e a bem-humorada! Aê Jão, tô ligado que vários mano não tem condição de conhecer Berlim, certo? Então vou mostrar pra vocês que conhecer a Disney tá muito mais fácil, Jão! Se liga aí, Truta! 3666, mole, meia duro, para contatos! O boom imobiliário chegou aqui na Alemanha, certo tio? Então se liga aí o que é que os mano tão fazendo pra poder dormir, Jão! Se liga aí, Truta! Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Aê, Tio! Uma das coisas que me indignaram mesmo aqui na Alemanha, certo? É que é melhor ser preso aqui Que pobre e livre no Brasil, mano! Então se liga aí, Truta! Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, PC Vai vendo, Truta! Aê, mano! Nós tamo na terra do Fusca, certo, Jão? Então o Jornal dos Manos vai mostrar pra vocês Que esses carros ainda tem muito que evoluir Se liga aí, Tio! É, é! Sente o grave, ó, Fiboy! Vixe tela só, olha lá quem vem É o Fusca do Boró peidando pra chegar no cem Quem tem Fusca sabe o trabalho que dá A cada cinco metros você tem que parar Aê, Tio! Aqui na Alemanha tem uns mano bem doidos, né, senhor? Suas tatuagens não poderiam ser diferentes, né, Truta? Tá duvida do que eu tô falando? Então se liga aí, mano! Você pegou pesado com o meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Fez um passarinho, se mandou no vento Deixou no meu peito esse gosto do amor Falei que os mano eram bem doidos, não falei, Tio? Aê, Tio! Espero que vocês tenham gostado dessa edição internacional do Jornal dos Manos, certo? Até a próxima, fio! Fui! Fui!